Olá turminha do Infantil 4, tudo bem com vocês? Nossa aula de quinta-feira e hoje nós vamos começar com uma brincadeira, exatamente. Lembra do tema animais brasileiros? Hoje a Prodani vai ensinar para vocês uma brincadeira do sapo na lagoa, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é essa brincadeira e vocês vão fazer aí na casa de vocês também. Combinado? Vou chamar algumas professoras para me ajudar e vocês vão chamar a mamãe, o papai, o priminho, o irmão para participar com vocês aí em casa. Combinado? Não deixem de fazer, sabe por quê? Porque nesta brincadeira vocês vão estar reforçando o reconhecimento dos números. Exatamente. Vamos lá? Bom turminha, estou aqui com os meus dois sapinhos, a professora Pamela e a Pro Amanda. Fiz uma lagoa, vocês também vão fazer em casa do jeitinho que vocês quiserem, com o material que vocês tiverem aí, tá? Lembrando que vocês também vão precisar de papéis para colocar os números de 0 ao 10, Tudo bem? Vocês vão deixar os números virados para baixo e quando a mamãe falar sapinho na lagoa, vocês vão pular dentro da lagoa, pode pular sapinhos, vão pegar um número no chão e aí a mamãe vai perguntar, qual número você tirou sapinho? 3. Vamos ver? Muito bem! Acertou o número? Vai ganhar um carimbo na mão. E quem não tiver carimbo, pode usar uma caneta para fazer um desenho, pode dar um outro brinquedo como recompensa. E você sabia qual número? Eu tirei o número 5. Muito bem! Vai ganhar um carimbo também. E agora eu vou pegar os números, porque vocês já acertaram. Vamos continuar a brincadeira. Sapinhos, fora da lagoa! Sapinhos, dentro da lagoa! Peguem o número! Outra coisa importante, vocês, crianças que são pequenos, conseguem imitar o pulo do sapinho. Então, vocês podem ficar na posição do sapinho para pular dentro da lagoa e sair. Tudo bem? Espero que vocês gostem dessa brincadeira. Mandem fotos e vídeos para mim deste momento. Bom, agora que vocês brincaram, relembraram os nomes dos numerais, nós vamos para o primeiro registro da atividade. No livro Explorar, em atividades 4, página 59. Então, como vocês estão percebendo aí, Turminha, nós temos grupinhos, né? Onde tem os sapinhos dentro de cada um. E o que a gente precisa fazer? Nós vamos somar quantos sapinhos tem dentro de um círculo, mais o que está no outro círculo e vamos saber o resultado final. Então, a Pro vai mostrar para vocês aqui agora, ó. Aqui nós temos um sapinho, mais um sapinho. Então, quantos sapinhos tem aqui ao total? Um, dois. Vocês vão colocar o número dois aqui dentro, tá? Agora, vamos colocar, vamos ver um grupo que tem bastante sapinhos, ó. Neste tem bastante, neste também. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Contar quantos sapinhos tem dentro desta lagoa. Um, dois. Dois sapinhos. Mais um, dois, três. Então, agora a gente vai contar todos os sapinhos sem parar para saber o resultado final. Vamos lá. Um, dois, mais três, quatro, cinco. Temos cinco sapinhos. E assim vocês vão fazer com este grupo e com este também. Combinado? Façam certinho, contem com atenção e deixem um número bem bonitinho dentro do quadradinho. Vamos agora para a página seguinte. E como nós estamos hoje falando sobre o animal sapo, eu vou tirar uma dúvida de vocês. Porque todas as vezes que a gente encontra com um bichinho que parece com um sapo, todo mundo fica assustado. Olha o sapo, olha o sapo. Mas, existem algumas diferenças entre esse animalzinho. Tem o sapo, a rã e a perereca. Então, a prova vai mostrar para vocês agora a imagem. Vou ler para vocês o textinho que consta aqui no livro. E nós vamos conhecer um pouquinho a diferença de cada um desses bichinhos. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui na página 61, está aparecendo agora a foto para vocês do sapo cururu. Os sapos são animais grandes e têm a pele seca, com rugas e verrugas. Então, turminha, este que está aparecendo para vocês agora é o sapo cururu. Vocês já aprenderam que ele tem a pele seca, com verrugas. Eles gostam de lugar com pouca água e eles dão pulos curtos. O próximo que vai aparecer agora é a rã de almofada verde. Olha que interessante. Olha como que a rã é diferente do sapinho que vocês viram agora. Estão vendo que cada um tem uma característica no corpinho? Então, vamos ver. As rãs são animais menores do que os sapos. Elas têm a pele úmida. Olha que legal, hein? O sapo tem a pele seca e a rã tem a pele úmida e brilhante. E suas patas traseiras são longas. Vivem perto de lugares úmidos, pois gostam de água. Então, turminha, diferente do sapo, a rã tem a pele brilhante, úmida. As patas traseiras são longas e elas também gostam de lugar que tenham pouca água. A próxima imagem agora que nós vamos conhecer é da perereca. Isso mesmo. Olha também como ela é diferente da rã e do sapinho, hein? A cor dela é diferente. Essa daqui que está aparecendo é a pererequinha do brejo. As pererecas são animais pequenos e têm a pele lisa. Olha lá, hein? Seus olhos são grandes e saltados. Elas possuem ventosas em suas patas dianteiras para se fixarem em árvores e paredes. Olha que interessante, gente. Olha só como que as patinhas da perereca, hein? Elas conseguem se fixar em árvores e paredes. E dá até para perceber que a cor das patinhas dela são com cores diferentes. São um pouquinho mais branquinhas, né? Então, turminha, essa é a diferença do sapo, da rã e da perereca. Então, quando vocês verem esse bichinho aí passando por algum lugar, vocês já vão saber qual é o sapo, qual é a rã e qual é a perereca. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de mandar fotos e vídeos da brincadeira para a Pro. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.